Jogo importante, jogo grande na Curuzu, jogo entre Paissandu e Novo Horizontino, que acontece às 18h30 dessa segunda-feira. Pelo lado do Papão, ele busca chegar aos 26 pontos e se consolidar de vez no meio da tabela, buscando coisas maiores dentro da competição. Haja vista que o time tropeçou na última rodada, vinha de uma ótima sequência aí, sem saber o que era ser derrotado, mas aí contra o Brusque, eu ainda avisei aqui no vídeo que eu fiz, gente, o grande algoz do time do Paissandu aí é o Luizinho Vieira, né? Pra quem não sabe, o Paissandu nunca conseguiu vencer o Luizinho Vieira, em todos os times que o Luizinho estava, ele conseguiu derrotar o time do Paissandu. Dito e feito, né? Em Santa Catarina, o Papão vacilou e acabou sendo derrotado pelo time do Brusque. Na minha opinião, há questionamento sobre a dupla punição ali, né? Pra quem estava assistindo o jogo, ele deu o pênalti pro Brusque e ainda expulsou o jogador do Papão, né? Foi o Lucas Maia, se eu não me engano. Então, prejudicou o Paissandu, essa é a minha opinião, tá? Ou você dá o pênalti ou você expulsa naquela situação de lance ali, tá? Não sei qual que é a opinião de vocês que estão aí nos assistindo. Já pelo lado do Novo Horizontino, o time de Novo Horizonte, São Paulo, empatou lá no GK contra o time do Operário. Inclusive, o Eduardo Batista pontuou, né? E o time dele tá acostumado, né? Em disputar a Série B e que não sentiram e valorizaram a pontuação fora de casa. E pra esse jogo, né? Como que os times chegam? O Novo Horizontino busca, né? Voltar ao G4, o time tem 27 pontos. Vamos mostrar aqui a classificação pra vocês. Antes, né? Da gente tá falando aí sobre provável time de cada um desses times. Olhando aqui, então, a classificação, o que nós podemos ver é, por exemplo, o Novo Horizontino na sexta colocação com 27 pontos. Vencendo, iria a 30 pontos, né? Entrando dentro do G4. Na verdade, assumindo a segunda colocação, né? Entra e entra bem, né? Indo a 30 pontinhos aí. Missão fácil? De jeito nenhum. O time do Paysandu dentro da Curuzu é muito forte. Então, não é uma missão fácil para o time do Novo Horizontino. O Paysandu não perde dentro da Curuzu desde julho de 2023. E o time do Paysandu está aqui com 23 pontos. Vencendo-se, consolida, né? Na primeira parte da tabela da Série B. Poderíamos estar falando aqui, inclusive, assim, ó. Poxa, se o Paysandu vencer, ele entra no G4. Mas o Papão tropeçou, né? Diante do Brusque. E aí, agora o Papão joga mais uma partida pra retomar os caminhos da vitória. Inclusive, vencendo. É o que eu falei pra vocês. Chega aqui, então, a turma do sétimo, oitava, a colocação aqui, ó. Só não ultrapassa o Ceará e o Operário devido à quantidade de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Beleza? Como que esses times chegam a essa partida, né? O time do Paysandu vem da derrota pro Brusque. Mas e a formação e a escalação? Como que eles devem entrar em campo? Pelo que eu olhei, pelo que eu estudei, pelo que eu pesquisei, né? O time do Paysandu deve ter duas alterações. Até aqui. O Lucas Maia, né? Que foi expulso, não pode jogar. Tá suspenso. Deve dar lugar ao Carlão. E no ataque, o Nicolas não deve ter condição de jogo. Ele saiu aos vinte e poucos minutos na última partida contra o Brusque. Inclusive, foi algo aí muito questionado, né? Pela imprensa. Porque o Hélio dos Anjos acabou colocando o Biel pra fazer a função, né? De referência no ataque. Sendo que ele é um meia de criação. E aí, ao ser perguntado sobre essa situação, ele disse que o Biel é o que vinha cumprindo, né? Melhor a função nos treinamentos. Vale lembrar que o Paysandu não tem, né? Um atacante de referência. Até tem, mas tá lesionado, que é o Juan Ribeiro, né? Que já foi artilheiro da Copa São Paulo. Jogou pelo Palmeiras. Ele tá lesionado neste momento. Inclusive, chegou a atuar no Paysandu em alguns jogos pela ponta, né? Mas lá no Palmeiras, ele atuava como jogador centralizado de referência, tá? Mas, aí, tinha também o Gabriel Santos, que chegou a jogar a Série B e sete ou oito partidas. Mas, muito abaixo do esperado. Tanto pela equipe técnica e também pela torcida do Paysandu, né? O Gabriel Santos, muito abaixo, acabou sendo aí dispensado. Então, o Paysandu tem essa carência. Eu, inclusive, já pontuei algumas vezes que precisava trazer um cara que soubesse fazer gol. Se o esquema do Helio dos Anjos fosse jogar, de fato, com o jogador referência, que com certeza vai, por ter o Nicolas, né? O Nicolas é um grande centroavante aí do futebol brasileiro. Então, precisaria, sim, de uma sombra pro Nicolas, até pra não perder a forma de esquema. De sistema de jogo e tal. E chegou esse momento, né? O Nicolas que já fez aí 37 partidas esse ano. O Nicolas tem mais de 20 gols, né? Mas, sentiu, né? E pode não estar nessa partida contra o Novo Horizontino. E quem vai cumprir essa missão? Quem? Não tem, gente. Não tem. Então, deve vir aí, ou, uma invenção, né? Que é um caso, por exemplo, de um Biel na posição que aconteceu no jogo passado. Um exemplo, né? Ou, então, deve pegar algum desses pontas com a força física, né? Um pouco mais elevada. Ou, se em algum momento, algum desses pontas já fizeram essa função, deve ser quem vai cumprir a função de centroavante ali na frente. Ou, né? O Helio dos Anjos abandona um pouquinho o esquema e muda, né? Coloca alguém pra centralizar um pouco mais, entrar pelo meio do campo ali. Sem ser aquele cara fixo, centralizado, a lá, Nicolas. E muda um pouquinho a forma de jogar, tá? É o que eu acredito que pode ser feito, né? Um atacante mais centralizado, voltando um pouco mais. Talvez, quem sabe, quem cumpre essa função aí, o Paulinho Boia, né? Talvez dê pra ele fazer essa função. Você coloca o Jean Dias de um lado e o Wesley Garcia do outro. Talvez dê sim pra executar a missão, vamos dizer assim, dessa forma. Então, vamos ver aí o que nós vamos ter pra esse jogo. Quero trazer a notícia do Paissandu também aqui pro torcedor do Papão, que sempre nos prestigia e nos assiste. Tivemos aí quatro renovações importantes, né? Já no Paissandu. O Lucas Maia, que já é um pouco antigo essa renovação. O Edilson, Diogo Silva. E agora, por último, sexta-feira, o Jefferson Quintana, o zagueirão, renovou até o fim de 2025 com o Paissandu. Na minha opinião, ótima renovação. Já começa a preparar o futuro do time. Inclusive, é o que vem falando a diretoria, né? Precisamos preparar o futuro pro time. Lembrando que todas as renovações que ultrapassem o limite de 2024 vai para conselho. Todas essas foram para conselho. E tem uma que tá emperrada, né? Que é a do Esli Garcia. Cláusulas foram modificadas e volta para o Paissandu e até o momento não foi assinado. E até me assustei, né? Que a multa dele é muito baixa. 250 mil dólares. A gente tá falando aí um pouco mais de quê? De um milhão e meio, mais ou menos, né? Qualquer time aí, esse dinheiro pro mundo do futebol não é um dinheiro tão alto. Então, qualquer time, com certeza, tem condição de tirar Esli Garcia do time do Paissandu nesses moldes. No novo molde, né? Mudaria, né? Um pouco aí, inclusive, a questão da multa recisória. Chegando a algo em torno aí de mais de 20 milhões de reais. Se eu não me engano. Posso estar falando besteira aí. Mas, moral da história. Esli Garcia não renovou ainda com o Paissandu. Apesar de ter muitas notícias pra esse lado aí da renovação há mais ou menos um mês atrás. Acabou não renovando ainda. Inclusive, o Papão está sendo assediado. O Papão não, né? O jogador. Pelo time lá de Dubai. O Al-Shabaab. Essa turma tem dinheiro, hein? Essa turma tem dinheiro. Vamos ver o que que vira. Voltando agora para o nosso jogo aqui. Esli Garcia continua no Paissandu, né? Então, tem condição de jogo. Inclusive, eu até falei que eu já escalaria ele aqui na ponta esquerda e centralizaria o Paulinho Boy. Essa é a minha opinião. Já o time do Novo Horizontino, que deve ter o retorno aí do meio de campo, o Marlon, que é jogador ícone aí do time, né? Você vê o Novo Horizontino, você vê o Marlon lá. Além de ter a volta do Marlon no meio de campo, o time deve ter elenco completo para essa partida. O time de Eduardo Batista, né? Então, todo mundo pronto para o jogo. Todo mundo pronto para o game. Vale lembrar que será o primeiro jogo entre as duas equipes. Eles nunca jogaram contra antes. Inclusive, o GE soltou, né? A notícia é que o Novo Horizontino tem um trauma de jogar em Belém, que foi eliminado pela Tuna Luz jogando no estado do Pará. Então, foi a única vez aí que o Novo Horizontino pisou no estado do Pará. Vamos ver, né? O que que rola, então, nesse jogo. Eu peguei aqui o time do Novo Horizontino. Aquele mapinha, né? O campinho aqui, que a gente gosta de dar uma olhada para a gente ver como que estava o time do Novo Horizontino no último jogo contra o Operário. Jogadores Rodrigo Soares na direita, Luiz Felipe, ou Luizão, né? Rafael Donato, Patrick, Lucas Tocantins, que sobe muito bem, Fabrício Daniel, Giovanni, Eduardo Biasi, né? O meio atacante, o Vagninho também meio atacante e o Rodolfo centralizado. Esse mapinha aí do Sofa Score tem hora que vem bagunçado, hein? E aí, no segundo tempo, fez as alterações, ó. É... Inclusive, o Marlon entrou no decorrer da partida, né? Contra o Operário. Então, o Marlon já está no game. Eu acredito que ele deve ser titular contra o Paysandu. E o time do Paysandu, vamos ver juntos aqui, ó. Já está até aqui. O time do Papão no último jogo contra o Brusque. É o time que a gente já é acostumado, a gente já conhece por aqui. Edilson, Wanderson... Está bagunçado. Lucas Maia, né? Aqui. E o Kevin na esquerda. Aí, no meio, na volância, Leandro Villela e Valsoares. É... Cazares fazendo a meia de criação. Jean Dias na direita. E na esquerda foi de Paulinho Boia. Então, o que eu mudaria aqui? No lugar do Lucas Maia, o que parece, vai o Carlão, tá? No lugar do Lucas Maia, vai o Carlão. E no lugar do Nicolas, de fato, ele não estiver pronto para essa partida, eu centralizaria o Paulinho Boia, tá? Não sei se vocês aí têm a sua opinião aí nos comentários. Tá bom? Partida importantíssima. Você que já está aqui no nosso canal, tô que tô fazendo os pós-jogos. Então, sempre dê aquela conferida aqui no nosso canal. Não deixem de curtir o nosso canal, se inscrever e ativar o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui nós falamos sobre a Série B do futebol brasileiro. Um abração, torcida do Papão e um abração para a torcida do Novo Horizontino. Inclusive, para a torcida do Papão, fiz o material com a camisa do Papão. Tamo junto e até a próxima.